Terço pelos filhos Deus, mantenha meu Filho de pé Vinde, Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima Esposa Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem E de vossa misericórdia Abro meu coração Deixo o Espírito Santo Entrar Peço para ele mudar Toda a minha situação Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Deus Mantenha meu filho de pé 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 Deus, mantenha meu filho de pé Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus, mantenha meu filho de pé 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meu filho de pé Deus mantenha meu filho de pé Deus, mantenha meu Filho de pé Quero de joelhos ver meus Filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus, mantenha meu Filho de pé Deus, mantenha meu Filho de pé Deus, mantenha meu Filho de pé Quero de joelhos ver meus Filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus, mantenha meu Filho de pé Deus, mantenha meu Filho de pé Deus, mantenha meu Filho de pé Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Oração de Santa Mônica para os filhos A ti recorro por ajuda e instruções, Santa Mônica Maravilhoso exemplo de firme oração pelos filhos Em seus braços coloco este meu Filho Esta minha filha Para que por meio de sua poderosa intercessão Possa alcançar a conversão a Cristo nosso Senhor Ó Maria, a ti também apelo, Mãe das Mães Para que peça a nosso Senhor que conceda o mesmo Espírito de oração Incessante, que te concedeu Tudo isso lhe peço Por meio do mesmo Cristo nosso Senhor Amém Oração de Santa Mônica pela família Ó Santa Mônica, que por meio de sua paciência e preces Obteve de Deus a conversão de seu marido E a graça de viver em paz com ele Obtém para nós, vos suplicamos A bênção de Deus onimpotente Para que a verdadeira harmonia e paz Reine em nossas casas E que todos os membros de nossas famílias Possam alcançar a vida eterna Amém Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Jesus, Maria e José Nossa família é vossa é Iluminai, Pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti